Tráfico de drogas em Itanhaém, alvo de operação da Polícia Civil. Entre os presos está um ex-vereador da cidade. A operação está sendo realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Itanhaém. Batizada de Operação Coche, as ações policiais acontecem em várias regiões aqui de Itanhaém. Ao todo, são 11 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. Os principais alvos são traficantes de drogas. O objetivo da Operação Coche é acabar com a organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na cidade. E também eliminar as operações de lavagem de dinheiro do tráfico. No total, nove pessoas foram detidas. Entre elas, o ex-vereador Valdir Gonçalves Mendes, o Valdir do Açougue, que também foi presidente da Câmara. O ex-parlamentar é suspeito de ligação com o crime organizado num esquema que envolve vans de transporte público. No Santa Portal, você encontra todas as informações sobre a Operação Coche. Polícia procura pais de bebê abandonado em um comércio de Praia Grande. O menino está em um abrigo municipal. O bebê foi deixado em um comércio da Vila Caissara. O pai pediu à dona que cuidasse da criança para que ele pudesse ir atrás da mãe dele, que estaria desaparecida. Ele pegou uma bicicleta emprestada da proprietária e garantiu que retornaria, o que não aconteceu. O abandono foi comunicado ao Conselho Tutelar de Praia Grande três dias depois. Os comerciantes acreditavam que ele retornaria, então por isso que não denunciaram. Sim, por isso que não denunciaram. Ficaram esperando, né? Ficou cuidando do bebê e aguardando os pais voltarem, porque é uma criança bem cuidada, né? Você vê que não é uma criança maltratada, ele não estava machucado, ele é um bebê gordinho. A Conselheira Tutelar explica que a criança está em um abrigo municipal. Uma equipe já teria descoberto onde moram os pais do bebê. A gente foi até a residência, onde eles estavam morando atualmente, e a casa estava fechada, tinha roupas no varal, mas não tinha ninguém. E os vizinhos não tinham informação. Falaram que eles moravam lá um mês, não conhecia, não sabia o nome, nem do casal, nem do bebê também, onde trabalhavam. A polícia investiga o caso. As temperaturas ficam amenas e não chove nas cidades da região. Confira a previsão do tempo para essa terça-feira. Em Santos, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. No Guarujá, o mesmo cenário. Máxima de 24 graus e mínima de 19. O dia amanhece nublado em Cubatão e continuará assim no decorrer do período. Sem previsão de chuva. As temperaturas giram entre 19 e 24 graus. Em São Vicente, as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus e o dia será nublado. Com máxima de 30 e mínima de 20 graus, Praia Grande terá uma terça-feira com tempo bom e estável. Assim como as demais cidades da Baixada Santista, Mungaguá terá sol entre nuvens e apenas 5% de chance de chover. As temperaturas vão variar entre 17 e 26 graus ao longo do dia. Governo do Estado anuncia o começo das inscrições de voluntários para teste de vacina contra o coronavírus. O mar com poucas ondas foi quase perfeito. Os voluntários devem ser profissionais da saúde. As inscrições começam no próximo dia 13. São 9 mil vagas. A vacina, batizada de Coronavac, já foi autorizada pela Anvisa e vai ser desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. Começaremos o processo de testagem a partir do dia 20 de julho. Eu quero lembrar que a vacina será testada em 9 mil voluntários. Repito, 9 mil voluntários da área de saúde em seis estados brasileiros. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Apenas 12 vacinas no mundo estão em fases diferentes de estudo clínico. Próximo. E desses 12, apenas 3 vacinas estão na fase chamada estudo clínico de fase 3. E uma dessas é a vacina que o Butantan fez o acordo com a Sinovac. Então, a partir da aprovação da Anvisa, que ocorreu na última sexta-feira, nós nos credenciamos como uma das três vacinas que têm grande chance de chegar ao público muito rapidamente. A Baixada Santista registra 1.049 mortes e 27.297 casos da Covid-19. E em Santos, a prática de esportes nas praias foi liberada pela Prefeitura sem restrição de horário, mas continua proibido o uso da orla para atividades físicas ou esportivas coletivas e fins turísticos. O mar com poucas ondas foi quase perfeito para o stand-up. Na beira d'água, muita gente aproveitou para fazer uma caminhada e correr. Agora, atividades físicas e esportivas individuais na areia e no mar podem ser praticadas em qualquer horário. É o que prevê decreto municipal. Antes, isso era permitido em dois períodos. Nós, jovens, a gente não aguenta mais ficar em casa. E, tipo, poder só sair de manhã, a gente não acorda cedo. Aí, de noite, amanhã, não deixa. Aí, agora, de tarde, pode. Melhor assim? Melhor assim. E é legal, né? Que o pessoal se exercita, sai do sendentarismo. E é muito bom, né? Pra cabeça também, pra poder relaxar um pouco. Mas na orla da praia, atividades físicas ou esportivas coletivas, assim como atividades turísticas, seguem proibidas. Cadeiras, esteiras, guarda-sóis e barracas também não podem ser armadas por aqui. A fiscalização das regras e uso de máscara é feita pela guarda municipal. Mas quando a viatura não está por perto, tem gente que ignora o acessório, obrigatório por lei e essencial para evitar o contágio do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório, mas tem gente que ainda ignora a determinação, inclusive em locais onde há grande concentração de pessoas. Nossa equipe flagrou vários feirantes em São Vicente sem o acessório recomendado para evitar a contaminação pela Covid-19. Na barraca de pastel do Marcos, os funcionários estavam de máscara. A todo instante, era feita a higienização das superfícies com álcool 70. Você acha que os colegas que não usam acabam prejudicando os demais? Prejudica, prejudica bastante. A gente vê que é mais perigoso o negócio, né? Não é brincadeira, não. Tem um primo que já morreu com isso aí, então... Perto dali, em outro pasteleiro, nossa equipe flagrou a maioria dos funcionários sem máscara. O responsável não quis gravar a entrevista. Eu não posso te descer. Você não quer aparecer? Não, vou trabalhar. Obrigado. A cena se repetiu em várias barracas da feira no Humaitá, na área continental de São Vicente. Havia mais gente sem a máscara. Clientes e vendedores. Me diga uma coisa, cadê a máscara? O cara tira a mão, anda, né? Sabia que é obrigatório? Sabia. A gente fica preocupado, né? Porque a contaminação está aí, né? A doença está aumentando, porque a pessoa sem máscara, tosse, né? Eles estão falando para dar os preços, fazer aquele movimento. Realmente é perigoso. Causa insegurança? Muita insegurança, com certeza. Bastante. Seu Imaim mora no Humaitá e toda semana vai à feira. Segundo ele, o desrespeito à lei que determina o uso de máscara sempre se repete. O aposentado garante que não há fiscalização da Prefeitura às normas de segurança para o combate à Covid-19. Se tem, está... como é que fala? Está... está neutro. Em nota, a Prefeitura de São Vicente disse a fiscalização em todas as feiras livres da cidade. Na feira do Humaitá, onde gravamos a reportagem, o parceleiro, inclusive, foi multado, o que disponibilizou mesas para os clientes. Começaram a ser realizadas hoje audiências por meio de videoconferências no Procon Santos. Os encontros vão contar com a presença do conciliador, do consumidor e do fornecedor. E quem conversa conosco por videoconferência é o advogado e conciliador do Procon, o Luciano Celera. Luciano, boa noite. Obrigado por participar. Como que foi esse primeiro dia de conciliação, Luciano? Boa noite, Rineu. Boa noite, telespectadores. O primeiro dia foi muito tranquilo. Nós começamos com uma audiência que estava praticamente encaminhada. Tivemos sorte das partes estarem receptivas e foi tudo muito bem. Foi tudo encaminhado como deveria ter sido. Como fazemos presencialmente, foi feito de forma online. Em que casos as audiências poderão ser usadas? Luciano, em todos os casos ou apenas alguns? Nós não temos qualquer tipo de restrição. Então, todos os casos que o Procon permite que seja aberto a reclamação, nós podemos tratar tanto de forma virtual como de forma presencial. Tudo certo. Existe essa mediação também com pessoas idosas, Luciano? A gente sabe que algumas delas podem ter algum tipo de dificuldade para a utilização da plataforma. Exatamente. Quando nós criamos esse projeto, a ideia foi tirar o idoso da rua, tirar o idoso de ter que comparecer até o órgão. Porém, o que a gente viu foi a juventude, pessoas jovens aderindo a essa plataforma, por mais facilidade, pela familiaridade que ele já tem com a internet e as tecnologias atuais. A gente estava fazendo um trabalho de conscientização, na nossa ponta da conciliação daqui do Procon Municipal, nós atendemos individualmente, explicamos individualmente como pode ser feito, tanto a recepção da notificação, quanto o acesso ao nosso sistema, que é semelhante ao Zoom que nós estamos usando agora, e não tem nenhum tipo de empecilho. Basta ter um acesso à internet e um smartphone de entrada ou qualquer um que seja. Tendo isso, tendo essas duas condições, é viável fazer. De 18 a 100 anos. Não tem problema nenhum. É só procurar o Procon, solicitar uma audiência virtual, nós vamos fazer passo a passo, até o dia da audiência e depois vai ser concluído de forma como tem que ser. Agora, Luciano, a plataforma pode continuar sendo utilizada mesmo depois do final da pandemia? Porque, de alguma maneira, ela agiliza o processo e até para os idosos, menos que têm algum tipo de dificuldade, não vão precisar se locomover, não é verdade? Exatamente, Linel. A ideia é exatamente essa. Quando você faz todo esse trâmite de notificações, sem depender de um correio, sem depender de um AR positivo, quando você trata isso de forma digital, diretamente com a empresa ou com o escritório de advocacia que estão envolvidos na defesa da empresa, você encurta esse tempo. E você economiza papel, você dá menos gasto para a máquina, você agiliza para o consumidor, todo mundo sai ganhando. E isso deve diminuir também a fila que eu imagino de pendências, não é, Luciano? Quer dizer, tem um número de audiências aí que estão pendentes e que agora vão fazer a fila andar, vamos dizer assim? Exatamente. Você matou em cima. O nosso contingenciado, por ter ficado por esse período parado, acredito que hoje esteja em 270 audiências. Presencialmente, estamos fazendo sete audiências diárias. Para poder eliminar tudo isso, colocando as virtuais, a gente acredita que em até um mês, a um mês e meio, a gente consiga resolver tudo e deixar o consumidor de novo com o tempo de espera normal que ele já tinha no nosso PROCON, que é o que a Fundação PROCON São Paulo preconiza. E a ideia é manter isso, não só para diminuir a fila, mas para facilitar para todo mundo, para nós e principalmente para o nosso consumidor. Muito obrigado, viu, Luciano, pela entrevista. Uma boa noite para você. Eu agradeço, Enel. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Enel. Governo do Estado libera verba para a construção da segunda etapa do VLT na Baixada Santista. A assinatura virtual do contrato aconteceu na capital. O governo do Estado liberou um investimento de 217 milhões de reais para as obras de implantação da segunda etapa do VLT em Santos. A expectativa é que as linhas até o centro da cidade estejam funcionando em até 30 meses. Vão ser construídos mais 8 quilômetros e 14 estações. 33 VLTs devem operar no sistema. A capacidade de transporte vai ser de 95 mil passageiros por dia. O emissário submarino em Santos vai se transformar em um polo turístico ainda mais completo com novas atrações de entretenimento, esportes e até gastronômicas. E sobre isso nós conversamos agora com o repórter Carlos Lopes, que está lá no emissário. Olá, Carlos. Boa noite para você. Oi, Irineu. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão aqui com a gente no Caderno Regional. Quem vai falar mais sobre esse projeto, aliás, um projeto que vai transformar esta área aqui de 40 mil metros quadrados é a arquiteta Veridiana Nobre, coordenadora do projeto Novo Quebra-Mar. Veridiana, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Exatamente. Estamos aqui na plataforma do emissário submarino, onde a gente vai receber o novo projeto, o Novo Quebra-Mar. O projeto foi todo desenvolvido pelos profissionais da prefeitura e ele consiste em preservar várias atrações que aqui já tinham, né? Como toda essa parte voltada para o surf, a Torre de Jurados, a arquibancada para competições também voltadas para o surf, o próprio museu de surf. Então a gente está preservando todos esses equipamentos. A escultura da Tomi Otaki também, ela vai ser toda reformada, pintada. Mas vamos falar agora das novidades, né? Tem muita coisa, né? Tem, tem muita coisa bacana, Carlos. Aqui, para começar, porque é um espaço democrático, né? Então ele já tem uma vocação para o esporte, mas a ideia mesmo é atrair mais pessoas, né? Outros tipos de público. Então a gente vai ter um belo restaurante na ponta, junto à escultura da Tomi Otaki, onde a gente tem toda a vista da Bahia de Santos. A gente vai contar também com três novos quiosques para alimentação, quiosque de coco, para a parte infantil, para a criançada, é muito bacana também. A gente vai ter duas fontes interativas, com 192 bicos, vai ter água para a criançada toda, uma em forma de labirinto e a outra em forma de túnel, que lembra, se assemelha a uma manobra do surf, né? Em forma de tubo. O que mais? Questão de segurança muito importante. Toda a segurança vai ser incrementada. A gente vai ter um novo edifício de apoio com a guarda municipal. O parque todo vai ser monitorado com novas câmeras de monitoramento. A iluminação toda trocada, que hoje é vapor metálico, vai ser tudo em LED. Além da substituição, teremos novas luminárias. Parte de esporte. Hoje a gente já conta com a pista de skate e com o surf. A pista de skate vai ser toda reformulada, homologada pela Confederação Brasileira de Skate, onde a gente vai poder receber, inclusive, provas oficiais do circuito internacional. Isso tudo pegando um gancho muito importante das Olimpíadas de Tóquio, que elas foram adiadas em 2021. E todas essas modalidades são olímpicas. Então, o parque, além de contar já com essas atrações, esses esportes, a gente ainda vai ter o basquete 3x3, que é novidade também nas Olimpíadas. A gente vai ter parede de escalada com três modalidades olímpicas também. O próprio skate, o surf. E a novidade aqui, acho que na Baixada, a gente não tem lugar algum, são duas pistas de pump track, uma para iniciante, para criançadinha, junto à pista também reformada de patinação. E uma pista para o pessoal mais ousado, mais radical, que se assemelha com o BMX, que também é uma modalidade olímpica. Todo o paisagismo aqui, o verde vai ser melhorado aqui? Isso. Aqui a gente já conta com o paisagismo, mas em função dessas novas atrações, as espécies aqui que existem, elas vão ser realocadas para os novos locais. A gente tem nove jardineiras, todas com banco. Então, elas vão ser acomodadas nessas jardineiras. E nas extremidades também vai ter um ganho, uma massa arbórea muito importante aqui para a região. Feridiana, podemos dizer que esse espaço aqui, o Quebra-Mar, vai ser o principal da cidade, depois de toda essa reformulação? Isso. Aqui é um outro ponto, assim que a gente já teve a ponta da praia. A gente vai ter uma grande reformulação aqui, que são os dois extremos da cidade, aqui para atrair muito mais o público do Santista e também os turistas. Feridiana, muito obrigado e boa sorte no projeto. Muito obrigada, Carlos. Boa noite. Irineu, a expectativa é terminar até dezembro essa grande obra aqui, no Quebra-Mar, em Santos. É com você, Irineu. Obrigado, Carlos. A Santa Cecília TV realiza amanhã o segundo webinar Porto e Negócios. Os temas desta edição são o excesso de regulação e a instabilidade jurídica no Brasil. Um dos participantes será o diretor do Terminal Investment Limited, Patrício Júnior, que vai falar sobre insegurança jurídica do ponto de vista do investidor. Patrício, boa noite. Muito obrigado, viu, por participar aqui do Caderno Regional. A Tio investe em terminais portuários no mundo todo, não é verdade? Qual é a principal diferença sentida quando o destino desse investimento é o Brasil? Boa noite, Irineu. Boa noite aos telespectadores do Sistema Santa Cecília de Comunicação. É um prazer muito grande ter essa oportunidade. Eu acho que é assim que a gente pode abrir as portas para um Brasil melhor. É dando oportunidade aos investidores de falar. A Tio, quando pensa em investir no Brasil, a gente sempre, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a gente sempre tenta encontrar um mix entre retorno de investimento e segurança jurídica. Não existe mais apenas o retorno do investimento. A gente sempre vai atrás de lugares onde se assina, se cumpre aquilo que se assina. Onde as regras do jogo, elas não são alteradas com o jogo correndo. Eu sou um brasileiro que trabalha aqui na Suíça, numa multinacional, tem 50 terminais. A Tio, que é a Terminal Investment Limit. E dentro disso aqui, eu passo grande parte do meu dia, da minha semana, do meu mês, tentando explicar o significado de ANTAC, TCU, CAD, STF, o que é uma LI, LO, LP. Por que tem tanta sigla, tanta gente em charge e no final a gente ainda tem que contratar vários advogados para pedir aquilo que a gente tem direito por contrato. Então, o que a gente sempre visa nessa parte, quando investe no Brasil, é tentar formatar contratos que no final o governo cumpra. Esse é o nosso maior desafio. Essa é a maior insegurança jurídica também, né Patrício? Quer dizer, ter a certeza de que os contratos serão cumpridos. E eu emendo a pergunta para você, o que pode ser feito para mudar, para melhor, essa situação? Eu acho que o governo tem que olhar muito a parte acadêmica, onde se diz que o excesso de regulamentação se aplica muito mais onde não tem concorrência. E no Brasil tem concorrência em todos os portos, ou pelo menos onde a demanda permite haver mais de um competidor. Você não pode querer também que se estabeleça mais de um competidor, onde a demanda não existe, onde não é forçado ter mais gente investindo, onde não tem o primeiro item que é o retorno de investimento. Isso amanhã eu vou ter oportunidade de trazer alguns números para poder comprovar isso que eu estou falando. Mas hoje o Brasil vai ao contrário. Ao contrário dessa simples statement que é onde tem bastante regulamento, é onde não tem concorrência. E a gente tem bastante concorrência e tem bastante regulamentação. A gente faz tudo ao contrário. São pequenos ajustes que a gente precisa para fazer tudo fluir um pouco mais rápido, para atrair melhor o investimento no Brasil. Você acredita que haja disposição política do governo para tentar mudar essa situação, Patrício? Olha, eu acho que o Brasil não é feito só de governo. Eu acho que o Brasil, e a gente só vai entender isso o dia que a gente parar de pensar que o que é que o governo vai fazer pela gente, parece aquela máxima, o que é que você pode fazer pelo teu país, é isso que a gente tem que continuar batalhando. Eu estou aqui fora tentando pegar investimento para o meu país. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou esperando o governo fazer. Agora, eu estou dando essa participação nesse programa maravilhoso de vocês exatamente para isso, para poder atrair mais investimento. E são coisas como essa que vocês estão fazendo, abrindo as portas para que a gente fale um pouco, para o investidor mostrar o seu lado, para que a gente possa mostrar que nós temos portos hoje de primeiro mundo. A minha empresa, ela tem a BTP, a Multiterminais e a Portonave, algumas em parceria, e que são portos de primeiro mundo. A gente tem que ter debates com o governo. A gente tem que ter o governo escutando a gente. E não é o governo falando para a gente. A gente precisa que o governo nos escute. Aí o governo vai poder atender o cliente, porque o cliente é a parte principal do negócio. Nós temos que ter um tipo de... Como em São Paulo tem o Poupa Tempo, nós temos que ter agências de one-stop shop, onde você vai e resolve tudo. Onde você vai e consegue uma LI, uma LO, uma LP, onde você consegue todas as licenças que no Brasil são... Você para abrir um negócio no Brasil é um negócio horrorível. Horrorível. Sempre complicado. Obrigado, viu, Patrício. Sempre. Eu agradeço... Sempre complicado. Agradeço a sua participação. Se dispôs a conversar conosco, o diretor da Suíça, e aguardamos a sua participação amanhã aqui no segundo webinar Porto e Negócios da Santa Cecília TV. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Será um prazer. No início, a ideia era gerar renda para uma comunidade carente de São Vicente. Mas, durante a pandemia do coronavírus, a fabricação de pães na cooperativa dos catadores de lixo do Sambaia Tuba virou um gesto de solidariedade. Quando os primeiros raios de sol iluminam o dia, a produção já está a todo vapor. Massa batendo, pãezinhos tomando forma. Estamos na padaria da cooperativa dos catadores de lixo reciclável, que fica na área do lixão Sambaia Tuba, em São Vicente. Alexandre Canadá é professor de panificação e gastronomia. Ele dá aulas aqui, em um projeto onde as pessoas da comunidade aprendem a fazer pães para vender e gerar renda. Mas, por causa da pandemia, as aulas foram suspensas. Então, surgiu a ideia de fazer pãezinhos e doar para as pessoas que estão em dificuldades nesse período tão difícil. E as doações só aumentam. A gente começou com 750 pães na primeira vez, aí resolvemos fazer segunda, quarta e sexta. Nós estamos fazendo entre 4 mil e 4 mil e 500 pães diariamente quando a gente está aqui. Todos aqui são voluntários. Doam trabalho e também carinho para quem precisa. O projeto tem parceria com o Fundo Social de São Vicente. Mas, sempre precisa de doações. E quem quiser colaborar, pode falar direto com o padeiro. O telefone é 988-60-2453. E uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro disse ao canal CNN que está com sintomas da Covid-19. Segundo o presidente, ele está com 38 graus de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Bolsonaro disse ainda que está tomando hidroxicloroquina. No Santa Portal, você continua bem informado sobre o assunto. O Caderno Regional fica por aqui, fique em casa e continue conosco. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.